E aí galerinha, beleza? Tô voltando com os meus vídeos no canal Com a frequência vai ser um vídeo aí por semana Por quinzena Ainda tenho que resolver algumas coisas Basicamente eu vou falar sobre o que eu gosto O que der vontade, o que tiver com vontade de falar no dia Mas geralmente vai ser sobre saúde Sobre economia Sobre mindset Sobre essas coisas do tipo Eu tô voltando a gravar pro meu canal pra poder Perder a vergonha, que eu sou muito tímido Pra poder adquirir habilidade De oratório Enfim, melhorar minha comunicação, melhorar minha oratória Não se importar com a opinião de terceiros Com o público Eu quero me expor Nas redes sociais pra realmente perder a timidez E de perder esse medo De o que o outro vai pensar O que os outros vão achar Qual vai ser a opinião dos outros Por exemplo, quando tem um seminário na escola Eu tinha muita vergonha de apresentar Porque o que tal pessoa vai pensar Se eu falar alguma coisa errada Se eu errar Se eu falar alguma coisa que não deve Enfim, eu tô gravando por causa disso Pra melhorar minha comunicação Minha oratória E de não se importar com a opinião alheia É realmente perder a timidez E esse medo Essa importância Que nós damos demasiadamente Às vezes nós não evoluímos em alguma área da vida Por causa desse medo Se eu fizer isso O que o outro vai pensar O que o outro vai pensar O que o meu amigo O meu familiar O que aquela pessoa vai pensar Outro motivo também Claro Como eu vou estar gravando vídeos De algum conhecimento específico Seja na parte da saúde Da economia De mindset Ou enfim De qualquer outra coisa Que eu gosto De estudar Eu tô gravando também Pra poder Aprender mais Aquele clichê De que Quando você explica pra alguém Quando você ensina alguém Você está fixando mais ainda E aprendendo mais ainda Então Outro objetivo Dessas gravações É eu poder fixar mais ainda O que eu já aprendi E poder também Ajudar A quantidade de pessoas Que os vídeos Chegar Seja uma pessoa Seja mil Ou um milhão Enfim De eu poder ajudar O maior número de pessoas Possíveis Com as dicas Com o conhecimento Que eu compartilhar Aqui nesse canal E eu peço desculpas Porque as primeiras gravações Serão ruins Porque Eu não tenho jeito Pra gravar Eu sou um pouco tímido Não tenho A minha oratória Não é muito boa A minha comunicação Por isso que eu tô gravando Porque É aquele negócio Ah eu tenho vergonha De falar em público Como que eu faço Pra perder o medo De falar em público Falando em público Não tem outro jeito Então Eu sou tímido Nunca perco essa timidez De falar com uma certa quantidade De público De não me importar Com a opinião alheia É me expondo Nas redes sociais É não se importando Com a opinião alheia Dia a dia E me expor É pra perder essa timidez Melhorar minha comunicação Minha oratória Enfim Acho que vocês já entenderam E as primeiras gravações Serão ruins Porque eu não tenho Oratória boa Eu não tenho comunicação boa Eu não tenho tripé Então As gravações Geralmente ficarão balançando Dependendo do local Que eu gravar Mas se nós for esperar O dia perfeito Pra fazer alguma coisa O dia perfeito Nunca vai chegar É uma frase Que é clichê Mas Deve ser levado Pra qualquer área Por qualquer pessoa Na vida Feito é melhor Que perfeito Eu não tenho tripé Não tenho as condições De forma geral Perfeitas E eu não tenho Oratória boa Comunicação boa Mas eu vou gravar Vou me expor Pra perder a timidez Pra melhorar a comunicação Pra melhorar a oratória Pra fixar mais o aprendizado Pra ajudar milhares de pessoas Pra me condicionar A não me importar Com a opinião alheia E Se eu for esperar As condições perfeitas Chegar o dia perfeito Pra eu poder fazer Isso nunca vai chegar É aquele negócio Melhorar 1% Todo dia Hoje 1% melhor que ontem Amanhã 1% melhor que hoje Tanto na comunicação Quanto na oratória Enfim E é isso aí galera E é isso aí galera E eu vou compartilhar O máximo de conhecimento Possível aqui com vocês É das coisas que eu Eu gosto Das coisas que Também vai ajudar Vocês em muitas coisas É Se alguém tiver alguma coisa A acrescentar Sem problemas nenhum Pode complementar Enfim E diga nos comentários Se você gostou Se você não gostou Por que que não gostou O que que tenho que acrescentar O que que tenho que mudar Espero ajudar vocês A ajudar o maior número De pessoas possíveis Com as dicas Que for compartilhar aqui É isso aí Tamo junto E até mais Sucesso pra vocês